Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo extra, galera. Um vídeo que eu não estava esperando gravar, porque simplesmente acabou de sair a notícia que a galera ficou louca na live, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo na live. Então você pode falar com a galera aqui, ó. A galera da live pode dar... Pode dar olá pra vocês do futuro, tá? E o vídeo de hoje é falando novamente sobre Secret Lair. Semana passada nós postamos um vídeo falando sobre o Secret Lair que vai sair de Stranger Things, Secret Lair, Bagulhos Estranhos, que ainda não tem muita notícia sobre, mas trouxe aí algumas novidades. Se você quiser ver esse vídeo, vou botar o link aí pra vocês assistirem depois. Assistam. Só que hoje, galera, foi um mega anúncio desse Secret Lair que vai sair All Natural Totally Refreshing Super Drop. E é um super drop mesmo. A gente passando aqui rápido pra ver, a gente tem basicamente... Secret Lair D&D, Secret Lair de Dungeon & Dragons, e não é do... do RPG não, galera. É de Caverna do Dragão. Vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Secret Lair especial Mark Paule. Se você não sabe quem é Mark Paule, você provavelmente ou não liga muito pra arte de Magic, ou você começou a jogar Magic há muito pouco tempo. É um dos artistas mais icônicos do jogo. Temos Secret Lair Fionne Staples, ou Fionne Staples, ilustradora de HQ. Vou mostrar um pouquinho, falar sobre ela daqui a pouco também. Outra ilustradora, Jan Bartel. Secret Lair Jan Bartel. A gente veio com o Secret Lair aqui, o meu amigo, Professor Hack dos Pirô, que é o Phyrexon Pretors. Isso aqui tá absurdo. Então, são cinco Secret Lair até agora. Temos aí, Mother's Day 2021, seis Secret Lair. E é esse aqui, galera. Esse aqui, eu vou mostrar também depois pra vocês com calma. Esse aqui tá me fazendo passar mal de verdade. Secret Lair Dan Frazier. Os Cinetes Aliados e Inimigos. Cinetes Aliados e Cinetes Inimigos. Dan Frazier é nada mais, nada menos o cara que ilustrou as moxies. Sabe? Power Nine, aquelas cartas caríssimas do Magic, Reserva de List, que são super mega hypadas. Dan Frazier, artista que esteve aqui, se não me engano, acho que em 2018 no Brasil, num Grand Prix. Maravilhoso, gente. Finíssima, finíssima. Eu não sei se foi em 2017 ou 2018, mas ele veio pro Brasil. Cara, gente finíssima. Inclusive, eu tenho alguns pântanos, né? Foil de investidas assinadas pelo Dan Frazier. Mostro pra vocês qualquer dia. São coisas que eu amo da minha coleção. E galera, o preço, sinceramente, quando eu vi, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Secret Lair Mark Pohl Foil Edition, tá? R$ 39,99. Galera, ele vem nada mais, nada menos do que um balance, ele vem Birds of Paradise, icônica, ele vem Brainstorm, icônico, ele vem Counterspell icônico, Holy Mine, uma cartinha que joga também pra caramba Commander. E por último, Wasteland. Exatamente o que vocês ouviram. Wasteland. Eu, na minha inocência, falei, cara, isso vai custar uns mais 100 dólares, uns 200 dólares. O Foil está saindo por R$ 39,99. Se a gente fosse converter isso hoje, estaria saindo a menos, sei lá, de R$ 250,00, tá ligado? E, cara, R$ 250,00. Hoje, uma Wasteland Near Mind está saindo por R$ 150,00, R$ 140,00. Seria quase metade do preço do deck uma Wasteland normal. Tu está comprando um pacote desse com 6 cartas icônicas, Foil, por R$ 39,00, que daria uns R$ 250,00. Né? Preciso dizer que eu hypei e quero muito isso? Não preciso dizer, né? Vamos passar para os outros aí. A gente tem a Special Guest Fayonis Tepples. Eu achei lindíssima essas cartas, as ilustrações maravilhosas. Cara, comandeiros aí vão amar esses Secret Lers. Driad, acho que é do Bosque, Lisiando. Cartinha aqui, pô, super, super jogável, super boa para Commander. Metallic, Mimic Metallic, quem ama jogar de decks tribais vai se apaixonar por essa carta também. Sakura Tribe Alba, não preciso nem falar, né? Stepplesíssima do Magic. Sou os caramente estão dizendo que essa carta está carinha, então está a pressão de um reprint porque isso aqui não conta, tá? Não conta reprint de Secret Lair para melhorar na questão da demanda, não conta. Spell Queller, uma cartinha maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa carta, joga muito aí no deck de espíritos, Modern, e pode ser uma carta bem ok, bem boa para Commander também. Está aqui as cinco cartas. Fionne Stepples, essa menina aqui, galera, ela é conhecida por ilustrar esse quadrinho aqui, Saga, tá? Ela é uma ilustradora canadense, provavelmente muito conhecida e eu não sou tão inteirado aí do mundo da ilustração e tal, então provavelmente se você é inteirado você vai falar nossa, como você não conhece a Fionne Stepples, não conheço, desculpa. A gente tem outro guest aqui que é a Jean Bartel, a Jean Bartel ela está trazendo quatro, não são cinco, são quatro, Archeomancer, achei linda a ilustração, Bloom Tender, também é bonita, Mesa Encounters, a que eu achei mais linda, achei linda essa ilustração e por último Meteor Golem, aquele golem que entra em todos os decks que a Wizards faz de Commander, bonito também. Não hypei tanto, não tenho interesse de comprar, pelo preço, R$39,99 esse aqui, Foil, cara, é só pela, se você for fã da artista mesmo, não acho que você, por exemplo, comparando o Secret Lé do Mark Pauly com o que vem nele, com o Secret Lé da Jean Bartel, Bloom Tender está sem pratas, ok, então, eu não tenho interesse, mas aí é uma coisa pessoal minha, não sou fã da artista, Jean Bartel aqui também, para quem não sabe, ela é uma ilustradora também, muito icônica, a arte dela, a ilustração dela é muito icônica, já trabalhou com marcas, etc e tal, acho lindo, 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 lindo o trabalho dela, mas como não é alguém que eu, que eu sigo o trabalho, etc e tal, eu não, não hypei tanto, então, se tivesse que gastar, se eu tivesse só R$39,99 para comprar, eu compraria o Mark Pauly, que já é um artista muito consagrado do jogo, etc e tal. Vamos para o próximo aqui, que é o Dungeon Dragons, e esse eu fiquei hypadíssimo, meus amigos, por quê? Deixa eu até tentar, é porque a minha câmera está aqui em cima, né, do coisa, mas eu vou tentar mostrar aqui no coisa, tô falando muita coisa, né, enfim, Commander's Fear, do Mestre dos Magos, Heroes of the Fall, do Vingador, Impact Tremors, com três personagens, principalmente o Bob, Primal Vigor, que é um encantamento que vem ali com, 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 personagens secundários ali e tal, Unbreakable Formation, esse eu hypei demais, demais, e Weir of Invention, que é o último, que é do Presto, tá aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu botar aqui, né, D&D, vamos lá, D&D, esse último aqui, que é do Presto, galera, olha, lindo, aqui dá pra vocês verem melhor cada um, né, Commander's Fear, os cinco, Vingador, Heroes of the Fall, todas cartas muito jogáveis, todas cartas muito boas pra Commander, algumas que jogam outros formatos também, é, pra, pra quem é fã da série Caverna do Dragão, isso aqui é um prato cheio de nostalgia, cheio de nostalgia, não tem como você ter sido uma criança que cresceu nos anos 80, 90, opa, 90, assistindo Caverna do Dragão, joga Magic, e não se apaixonar por essas cartas e querer essas cartas da sua coleção, não tem como, não tem como, saindo também a 39,99, e aí, ah, esse aqui eu já falei do Mark Pauly, vamos lá, o que que falta falar, D&D já foi, Mark Pauly já foi, Fayolus Temple já foi, Jim Bartel já foi, vamos falar sobre os Phyrexian Pretores, esse aqui que deixou o meu amigo, é, Professor Hackdus, na loucura, gente, são basicamente os cinco pretores, um de cada cor, antigos, numa moldura nova, e, com a escrita Phyrexiana, não tem muito o que falar, né galera, não tem muito o que falar, lindo, se você jogar comando, cara, se você é fã do Inspetor, cara, nem eu que não tenho deck de comando disso aqui, tô com vontade de pegar, 39,99 também, é, passando pra frente, temos esse aqui que é do Mother's Day, isso aqui, também tá de parabéns, quatro, Madre da Runa, é, acho que é Madre da Runa, Madre de Runa, costuma um barra um, vira, criatura alfa que você controla, ganha produção contra a cor, o que você quiser, até o final do turno, e olha essas ilustrações, olha essas ilustrações, perfeitas, perfeitas, não, cara, não tem o que dizer, não tem o que dizer, e aí, vem pro grande finale, pra mim, grande finale, é, os, cinetes, signetes, cadê, pera, aqui, primeiros cinetes aliados, pelo Dan Frazier, Dan Frazier, um dos ícones, já falei, um dos ícones, do Magic, da ilustração do Magic, Azorius, Admir, Rakdos, Gru, e Selenia, e aí, temos os, não é essa, errei, pera, e temos os inimigos também, cara, é aquele, é aquele sonho de consumo de todo comandeiro que é fã de ilustração, fã de cartafoio, é, cara, ah, mano, eu queria pegar dois de cada, se eu pudesse, eu queria pegar dois de cada, se eu pudesse, e é sobre isso que eu quero falar agora com vocês, que é, a possibilidade de pegar ou não, isso aqui, na minha, na minha opinião, tá, os preços estão super acessíveis, super acessíveis, na minha opinião, mas é porque, pô, eu paro pra pensar que 40 dólares, se eu fizer uma conversão burra, e fechar em 250 reais, cada um desse aqui tá 250 reais, eu não acho que 250 reais, são, é, não acho que 250 reais, um preço, ah, absurdo, não acho, pra você se pagar, pra você pagar em, esse tipo de coleção, porque isso é pra colecionadores, isso daqui é pra pessoas que querem coisas diferentes da sua coleção, se você não se importa com foil, não se importa com arte alternativa, não se importa com frame alternativo, realmente isso não é pra você, mas não é pra você por questão de gosto, e não por questão de preço, eu não acho que esteja inacessível, se você quiser comprar o bundle com todas, sai 200 dólares a não foil, e a foil 270, sei lá, supondo aí fazer novamente, uma conversão muito burra, cara, eu, se você falasse assim, Tiago, você tem aí, e quer pagar, 1.200 reais, foi uma correção, 1.500 reais, nesses, sete bundles, nesses sete pacotes aí, de cartas, cara, eu pagaria, eu pagaria, se eu tivesse 1.500 reais, se eu tivesse como conseguir isso, eu pagaria, porque eu acho isso fantástico, eu sou colecionador de Magic, e isso pra mim tem valor, um valor, cara, mais do que o valor monetário, né, o valor afetivo, o valor de colecionador, só que, infelizmente, não entrega no Brasil, e aí, como que a gente vai conseguir isso? Cara, não sei, porque eu sei, que brasileiros, conseguem fazer, formas de receber isso, como? Eu não sei, tem gente que, que compra por endereço falso, nos Estados Unidos, tem gente que usa serviços, que compram pra você, e depois mandam pra cá, eu não sei o quanto, o quão caro isso fica, eu não sei o quão difícil é, o quão demorado é, eu realmente não sei, eu nunca fiz, eu, eu tô com muita vontade de testar isso, pela primeira vez, por causa de, alguns desses, desses, desses pacotes aqui, que eu tô apaixonado, tô com muita vontade de testar isso, pela primeira vez, mas assim, não sei se vale a pena, e aí, quando você vai ver na mão de um dealer, na mão de um comerciante, aqui do Brasil, que, que negocia cartas, e consegue trazer isso de lá, você não vai ter, uma oferta de 250, pra, pra comprar um negócio desse, o cara vai querer te ver, vender a 800 reais, 700 reais, sabe, então assim, cara, é complicado, é complicado, eu acho que, não é um preço abusivo, não é, não é um preço também, é, não é barato, não acho barato, mas eu não acho um preço abusivo, mas ele é, difícil, de você ter acesso, por que não entrega no Brasil, ah, Tiago, por que que não entrega, gente, burocracia, burocracia, a Wizards não dá, um, uma, uma razão específica, pra não entregar, tá, não dá, burocracia, é alfândega, é imposto, é envio, lembrando que isso aqui é enviado, um por um, não é, não vem o pacote todo, na, na, numa carga, igual é o Magic normal, importado por uma, por uma empresa, e depois distribuído pra lojas, e depois distribuído pras pessoas, não, isso aqui é venda direta, direta, pro consumidor final, eles não vão mandar pro Tiago, na zona norte de São Paulo, tá ligado, não vão mandar, então você tem que arranjar um jeito, de trazer isso pra cá, pagar os impostos, pagar, as, multas, eada, eada, e cara, boa sorte, se você quiser ter algum desses bundles, desses Secret Lairs, eu achei, esse lançamento, fantástico, acho que tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa aqui, se eu pudesse, eu pegaria, os Cinetes, se eu pudesse, eu pegaria, os Frixianos, se eu pudesse, eu pegaria, Mother's Day, se eu pudesse, eu pegaria, a, a, coisa da Fiona Staples, e do, do Mark Po, cara, eu pegaria, assim, pra não falar que eu não pegaria, eu pegaria todos, mano, eu já viria direto aqui, ó, já viria direto aqui, pronto, pronto, a Natural Foil Bundle, é isso que eu queria, esse aqui é meu sonho de consumo, é isso aqui, meu sonho de consumo, como que eu consigo fazer isso, não sei, tem alguma sugestão, tem alguma opinião contrária minha, quer falar alguma coisa, quer xingar, quer, quer, quer ficar, sei lá, tapistola, deixa aí nos comentários, e lembrando novamente, que se você assistiu esse vídeo aqui, até o final, gostou, dá um likezinho, se inscreve no canal, se ainda não inscrito, tô tentando bater aí, os 14 mil seguidores inscritos aqui no YouTube, espero que quando você esteja vendo isso, já tenha batido, e tentando voltar a crescer aqui, em visualização no YouTube, então, é muito importante que você deixe um comentário, que você deixe um like, que você se inscreva no canal, pra me ajudar, porque, é, é o que eu quero trazer pra vocês, não só vídeos, né, sobre decks, sobre cartas, sobre coleções, mas, vídeos de informação também, pra vocês poderem se manter, se manter atualizados, beleza? É isso, galera, vou ficando por aqui, beijo no coraçãozinho de vocês, valeu galera da Twitch, tamo junto, e até a próxima, valeu!